MIDEA VC Plus, o que há de mais avançado em climatização. Para uma única unidade, o footprint é pequeno e a capacidade máxima chega até 30 HP. Para espaços maiores, até 3 unidades podem ser combinadas atingindo a capacidade de até 90 HP. Graças a maior capacidade e menor footprint, o VC Plus pode economizar até mais de 30% de espaço se comparado a aparelhos da mesma capacidade. Foram adotados trocadores de calor de 3 filas em forma de G, que se estendem pelas 4 faces e aumentam significativamente a eficiência energética. O VC Plus pode operar de maneira estável em uma ampla faixa de temperatura ambiente de menos 5 graus centígrados a 55 graus centígrados. Além do mais, a função limpeza mantém o trocador de calor limpo e aumenta a eficiência energética. O MIDEA VC Plus também pode ajustar automaticamente a temperatura de evaporação para equilibrar conforto e eficiência energética, o que é especialmente útil na primavera e no outono. Estão disponíveis diversos modos silenciosos que podem reduzir o ruído em até 15 decibéis, garantindo conforto com a máxima eficiência, seja de dia ou de noite. Para alcançar diferentes modos silenciosos, adotamos vários componentes redutores de ruído, como uma nova grade de saída de ar, novo compressor inverter, hélices antivibração e motores de baixo ruído. O VC Plus se adequa a qualquer projeto. O comprimento total da tubulação pode medir até mil metros. A tubulação mais longa pode medir até 200 metros. A diferença de nível entre as unidades terminais e centrais vai até 110 metros e até 30 metros entre unidades terminais. Além disso, o sistema de refrigeração multicanal para PCB e o tubo de refrigerante em forma de WU aumentam a confiabilidade e a segurança. Além disso, o VC Plus pode detectar a temperatura e pressão do refrigerante, repondo-o automaticamente quando estiver insuficiente. O VC Plus pode ser equipado com o moderno Ironman Pro, que pode controlar até 3.840 unidades terminais em um sistema. E também o moderno BMS, que pode conectar alarmes, ventiladores, bombas, iluminação, amperímetros e outros sistemas similares. MIDEA VC Plus. Ultra-resfriamento para países tropicais.